Oi, eu sou a Ana Paula Tufão e esse é o Sile News. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre o surto de dengue no Rio de Janeiro? Eu acho que há uma pouca falta de respeito dos governos. Cobre aí, fia. Oi? Cobre aí, tá aparecendo aí. Gostaria de saber a sua opinião sobre a dengue no Rio de Janeiro? Lastimável, né? É lastimável. Isso prova que não se cuidaram, não se preveniram, não houve uma política aí de... De prevenção. De prevenção, né? Então isso eles estão agora curtindo, passando pelo aquilo de que eles descuidaram, né? É, vai resolver se os pessoal colaborar, né? Senhor, co... Oi? Oi gente, ô produção, me avisa, meu. A gente acredita que a dengue não é um problema somente do governo, né? Igual todo mundo está falando. A dengue é um problema... Você acha engraçado o problema da dengue? Não, a gente achou engraçado. Os seus peitos estão de fora. Ai, gente! O senhor acha que o governo vai... Oi? Você acha que o governo vai conseguir resolver esse problema ou não tem jeito? A epidemia está de um tamanho gigantesco que não tem mais solução? Tem jeito, bastante. Tem? Tem. Qual o jeito? É só trabalhar, né? Só trabalhar? O senhor trabalha? O senhor está indo trabalhar com a pastinha? Estou vindo agora. Queria saber, Paulo, se você é contra ou a favor da união entre homossexuais. Olha, é complicado eu falar sobre isso. Eu, particularmente, sou contra. Uma opinião minha. Mas quem quiser ficar junto, por mim, é indiferente. Você acha que o amor entre eles é impossível? É uma coisa que não é verdadeira? Não, não acho que é impossível. Acho até que é possível. Eu conheço vários casais homossexuais, mas... Na minha opinião, eu não acho legal. Uma união jurídica, digamos. Mas, uma união de corpos, eu conheço vários. E dá certo. Sou nada contra, não tenho nada... Desde que não afete para o meu lado. Você tem amigos gays? Sim, eu já conheço. Você acha que o que importa mesmo, então, é o amor? Não importa se é uma união entre hétero, entre homo? Só... Oi? Gostaria de saber a opinião do senhor sobre o surto de dengue que toma conta do Rio de Janeiro. No primeiro lugar, é uma vergonha, né? Uma vergonha das autoridades, entendeu? Do próprio governo, não joga a culpa para um e para o outro. Ninguém resolve nada. Aqui em São Paulo vai acontecer a mesma coisa. Se ninguém tomar cuidado, acho que é esse o caminho, né? Olha, realmente é uma vergonha. É muito difícil, viu? Será que o governo vai conseguir sanar esse problema no Rio de Janeiro? Olha, realmente... Ô gente, olha o barulho aí, deixa eu fazer o... Gostaria de saber a opinião do senhor sobre o surto de dengue no Rio de Janeiro? É, tá complicado as coisas lá. Acho que a população tem que prestar mais atenção nas coisas que faz a dengue chegar, né? O senhor acha que é culpa da população? Não, acho que não é culpa, acho que... Gostaria de saber a sua opinião sobre o surto de dengue no Rio de Janeiro? Olha, acho que eles precisam... Você não é do pânico, não? Não. Não? Jornalismo da RedeTV, a gente está fazendo uma matéria sobre dengue. Eu acho que... É... Eu não sei. Não sabe? Estou atrapalhado. Ai, por que estou atrapalhado? Oi? Moço, você viu? Não me avisa nada. Ah, eu não estava olhando. Não? Não. Por que você está nervoso? Porque você é do pânico. Ah, eu não estava olhando.